Deixa assentar a poeira Pra falar de nós dois Ainda está me doendo Vamos deixar pra depois Vamos deixar pra depois Viva da sua maneira Que eu vivo como posso viver Só quero guardar bons momentos de você Bons momentos de você Não adianta fingir Que nada aconteceu O nosso amor se quebrou Pra não dizer que morreu Agora nem você nem eu Devo insistir por favor Quem navegou nesse mar Navegou Quando a saudade apertar E a vida entristecer Peça as águas do mar Para cuidar de você A vida é vento que passa E o tempo é o pai da razão Eu vivo a verdade do meu coração A vida é vento que passa E o tempo é o pai da razão Eu vivo a verdade do meu coração Mas deixa, deixa Assentar a poeira Pra falar de nós dois Ainda está me doendo Vamos deixar pra depois Vamos deixar pra depois Viva da sua maneira Que eu vivo como posso viver Só quero guardar bons momentos de você Quando a saudade apertar E a vida entristecer A vida é vento que passa E o tempo é o pai da razão Eu vivo a verdade do meu coração A vida é vento que passa E o tempo é o pai da razão A vida é vento que passa E o tempo é o pai da razão Eu vivo a verdade do meu coração Mas deixa, deixa Assentar a poeira